Seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pedindo a luz do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Essa música está falando sobre o sangue de Jesus, né? Preciosíssimo sangue de Jesus. Você sabe que esse mês também, ele é todo voltado para o preciosíssimo sangue de Jesus. Como assim, Dalsíde? Nós vamos entender mais com o Dom Fernando, só que antes eu queria uma iluminação bíblica sobre o texto da Carta de São Pedro. Logo no início da Carta de São Pedro, São Pedro fala exatamente sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. Vem comigo, vai lá. Vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Ontem eu estava falando sobre os primeiros mártires, né? A nossa religião tem tudo a ver com cruz, tem tudo a ver com sangue. Ninguém é iludido por Jesus. Ninguém. Sabe, venha me seguir e você vai ter assim, aquilo que existe de melhor nesse mundo, daquilo que você quiser, uma linda casa, um carro maravilhoso. Jesus nunca prometeu coisas às pessoas, nunca. Prometeu cruz para aqueles que o seguissem. Dom Fernando Antônio Figueiredo, nosso pai espiritual, ele que é presidente do EMBRAC, do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã e que hoje à noite vai celebrar a Eucaristia aqui pela Rede Vida, como tem feito todas as sextas, de sexta para sábado, nas madrugadas, junto com a gente. Dom Fernando, é uma alegria enorme receber o Senhor, mas como a gente ama o Senhor. Por que será que a gente ama tanto o Senhor, não? Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe a você, abençoe a todos, todos que estão nos acompanhando, como também os nossos cantores aqui, músicos, né, Zizi e o Claudinei, né? Zizi tem um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Fonoaudióloga, mas canta também na comunidade. Como é o nome da comunidade de vocês? Nós pertencemos à Paróquia Espírito Santo. Atualmente a gente está participando da comunidade Nossa Senhora de Fátima. que pertence à Paróquia, né? Rodinei, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter, assim, a boa música cantada do jeito que, como deve mesmo, né? E quem está nos acompanhando também, ah, Zizi, estou precisando de orientação e tal. A minha voz, não sei o quê. Tem como educar essa voz, tem como encaminhar essa voz para você explorar aquilo que existe de melhor nesse dom que você recebeu. Não é isso? É verdade, é isso mesmo. Agora, o Dom Fernando vai pedir agora uma parte, ele vai falar assim, ah, eu não canto nada. Não, ela vai me ajudar a encontrar o tom exato em cada momento, porque eu já percebo o tom que estou errado. Eu gostaria de acertar no tom que é o correto, não é verdade? Mas não é tão fácil, viu? Tem alguns que nascem. Mas eu sintonizo, eu sintonizo com a voz humana. Se ele está cantando, assim dizem, Dom Loxaida, a Luís Loxaida dizia sempre, às vezes cantando cora, etc., ou recitando algo, ele dizia, Dom Fernando, o senhor pega exatamente o tom e pega bem e não sai dele. De quem está ao lado. De quem está ao lado. Mas eu acompanho. Mas se o meu vizinho, de repente, ele começa a ir lá para cima, lá para baixo, aí eu estou destruído em dois minutos. Ô, Dom Fernando, então nós vamos aprender muito hoje. E você que está em casa, né, tem enfrentado, quem sabe, assim, grandes tumultos, situações difíceis, grandes provações. Dom Fernando, eu comecei hoje o programa falando que a nossa religião nasce junto da cruz de Cristo. Ali na cruz. E Jesus nunca enganou ninguém. Venham me seguir, tomem sua cruz. A cruz de vocês todos os dias. Essa sinceridade de Jesus fez com que também muitos homens e mulheres no início do cristianismo se revestissem de uma força tamanha a ponto de testemunhar a fé nesse Jesus. Ontem nós celebramos os primeiros mártires, né? Quando Nero incendeia Roma, bota a culpa nos cristãos. Eu estava pensando sobre isso. Não é fácil a vida do cristão, mas não é fácil a vida de ninguém, né? Mas, veja bem, nós pensamos que recebemos essa força como se algo fosse fruto da nossa simples vontade. Mas é algo muito mais precioso. Nós temos força realmente interior. Como Jesus, ele entregou-se na cruz, morrendo e derramando o sangue, preciosíssimo sangue, para a salvação da humanidade toda inteira. Mas qual era a força constitutiva, vamos dizer, dessa realidade da cruz, desse sacrifício que os cristãos faziam, a oferta da vida deles, a força interior? O amor. O amor. Portanto, Jesus veio para derramar nos nossos corações o seu amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor está falando e me vem as primeiras páginas dos atos dos apóstolos. Que eles se reuniam e aqueles que estavam próximos olhavam, observavam a uma certa distância e diziam, vejam como eles se amam. Se amam. É o amor que caracteriza profundamente a vida do cristão. Porque quem ama o que ele sempre foi, ele é e sempre será. Porque é o amor que o comanda. Não é simplesmente um sentimento, diríamos, fugaz. Existe hoje e amanhã não. Por isso nós confiamos em Jesus. E toda a nossa vida se coloca no coração dele. Porque ele é sempre o mesmo. A palavra de Deus é sempre inspiradora, né? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria, com humildade. Louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. É lindo isso. Iam sendo salvas. Como eu sempre digo, iam sendo salvas. Significa as pessoas que participavam, graças ao Senhor e ao seu amor, participavam das riquezas da vida de Deus. Jesus é a comunhão, então a serenidade surge, vigora e cada vez mais se torna uma realidade, essa serenidade no coração dos discípulos de Jesus. E Ele é, e Ele é serenidade, e Ele é paz, e Ele é amor, por ser amor justamente. Por ser amor, né? Vamos construir então toda a nossa alegria, a nossa vida, a nossa casa. Vamos construir tudo isso em Deus. Que o Senhor seja o nosso alicerce. Que Ele nos envolva com o Seu amor nesta manhã. Que o amor e a misericórdia do Senhor adentre agora na sua casa, no seu coração. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos tudo, tudo que somos e temos, Senhor. Confiamos em Ti, seja o centro das nossas vidas. Nos submetemos a Ti, Senhor. E submetemos também todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos a Ti, Senhor. Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Canta comigo Somente em Ti Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Pois só em Ti, minha alma achou um descanso Pois só em Ti eu pude respirar Só em Ti, minha alma achou um descanso Pois só em Ti eu pude respirar E o meu coração deseja te convidar Deus sabe de tudo Ele sabe das coisas que você está vivendo Das suas lutas E esse programa está sendo especial Porque está trazendo você bem pertinho do coração dele Nós estamos ao vivo Ao vivo para todo o Brasil Está só começando Escolha essa vida Vai lá, agora! Eu quero mostrar uma imagem para você agora Vem cá Eu sei, ele tem uma cara Assim, um pouquinho séria, né? Séria, séria Uma cara mais rude, assim Mas Um grande santo da igreja Grande santo da igreja Eu vi que o senhor já fez uma referência Logo de manhãzinha D. Fernando tem a missa logo de manhãzinha Às cinco e meia da manhã Pelo canal do Youtube Youtube.com.br Dom Fernando Antônio Figueiredo E quando você pode, assim Acompanhe Porque eu acompanho todos os dias Logo de manhãzinha Eu já vou rezando com o Dom Fernando Dom Fernando, estamos no mês Em que vamos celebrar São Bento São Bento era Não era franciscano não, né? Era beneditino, é isso? É São Bento fundou Fundou os beneditinos Fundou a ordem dos beneditinos Ele foi o primeiro, né? Evidentemente Um homem de oração De contemplação Que vivia para Deus E realmente Ele Teve um grande significado E transformou Vamos dizer assim A Europa E por isso que o Papa Bento XVI Assumiu o nome de Bento Porque queria ser Essa Transformação Através de São Bento Que a religião cristã Que a fé E o ardor De São Bento Estivesse presente Em todos os corações Do mundo todo São Bento é alguém Que influencia o que? Intelectualmente É assim A mudança de pensamento Ou de atitude prática Porque eu olho Por exemplo Um São Francisco Ele é grande Revolucionário Mas você percebe Que ali No São Francisco Eu encontro Talvez assim Mais a prática Assim O dia a dia Do que a questão teórica Ao menos na minha cabecinha Eu penso dessa forma Ou isso não existe Se não tocar no coração Não adianta Eu digo Uma gíriazinha Neca de pitibiriba Não adianta nada Não chega a lugar nenhum Não adianta nada Tem de tocar É no coração E se toca no coração Você se transforma No agir No pensar E no relacionamento Que você tem Dom Fernando Eu estou olhando Para a imagem De São Bento Ele tem assim Uma imagem Assim mais carrancuda Assim Uma imagem mais séria Isso é o que? Porque era um homem De muita penitência De muita oração Ou é uma época Que ele vivia Em que se representava Assim com mais seriedade Eu creio que Se representava Dessa maneira Porque se nós Vemos os escritos É só ler a regra De São Bento Que é tão bela Em que ele fala Sempre, sempre Da perseverança Perseverança em Deus É um homem De coração aberto E coração aberto Significa essa alegria Interior Que também se manifesta Nas palavras E no gesto Alegre De se comunicar De se relacionar Dom Fernando Então para a gente Fazer um momento Catequese aqui Quem criou Vou usar assim um termo Que você vai falar Está errado esse termo Mas está bom Nós vamos usar assim Que vai ficar fácil Nós entender aqui É Quem criou Quem inventou Os franciscanos Foi São Francisco São Francisco E quem criou Quem inventou Os beneditinos Foi Este santo Que nós estamos vendo aí Chamado São Bento Eu diria Sempre foi Deus Que originou Um e outro Tocando Francisco E tocando Nessa época São Bento Mas é o Senhor Quem chama E a resposta Deles A esse chamado De Deus Os beneditinos O valor deles Está exatamente aí Em ter ouvido A voz E opa Ouvido no seu coração No coração A voz de Deus E correspondido A esta voz Reorganizando Por assim dizer A sua própria vida Porque a palavra De Deus Age E transforma Não é bacana A gente Numa manhã dessa E aprendendo Essas coisas todas Para um pouquinho Ali naquela imagem Da Como é que Como é que chama É medalha É medalha de São Bento Medalha de São Bento Tem um monte De inscrição E tudo mais aí E alguns falam assim Se você tiver A medalha de São Bento Você está protegido De todos os males Mas aí me vem Uma dúvida Um objeto assim Ele tem um poder Mesmo De me proteger Se eu andar Com uma medalha dessa Já vi por exemplo Gente que Tem no chaveiro do carro Então é sinal De que vai ser Protegido É a medalha em si O que Como é que é isso A medalha É sempre um sinal Sinal de algo Maior Maior Esse maior está presente Em você No seu coração Nas suas atitudes E na sua disposição De viver O que esta Medalha significa Que é uma doação De vida A Deus Aí vem A proteção Se eu sou todo De Deus Então Não é o fato De eu ter Ou não a medalha É que a medalha Ela me lembra Quem eu devo ser É um sinal É um sinal Um sinal Que me remete A esta vida De comunhão com Deus Perfeito Então ó Ao longo Deste Deste mês Ah você vai ver Também assim A explicação Ao longo do mês Nós vamos fazer Não precisa falar Tudo no primeiro dia Cinco e meia Eu sempre estou fazendo A oração E estou também Dando a benção Ou seja O que está na medalha Está escrito em latim Eu falo em português O que está presente Se bem que o senhor Poderia também Falar em latim Não é isso? Poderia falar em grego É impressionante Ele sabe tudo Sabe tudo coisa nenhuma Lembra esses dias Que o senhor Me perguntou um negócio Esses dias Ele me perguntou um negócio E eu falei assim Ah sim Porque no grego Tal coisa Mas eu inventei Eu não sabia nada Aí ele ficou admirado Falou Nossa Que você sabe tudo isso Aí ele percebeu Que eu estava só brincando Lembra? Eu vi O senhor fez uma pergunta Eu disse não Não pegou coisa nenhuma Era latim Que você estava falando Eu indo por um caminho Que não tinha nada a ver E Dom Fernando Ficou meio em dúvida No início Depois ele falou assim Não Esse moleque está Tentando me enganar 11 horas 25 minutos A sua bênção A sua bênção E meia noite Vai estar junto com a gente Meia noite Estaremos aqui presentes Como se diz o bom mineiro Rente Que nem pão quente Quem que vai ser a bênção hoje? A bênção de São Francisco São Francisco Eu não posso dar outra bênção Eu não posso dar outra bênção Perfeito A não ser do meu pai seráfico São Francisco Sempre a dei Desde que fui ordenado sacerdote Imagina Todos os dias Nesses Quantos anos são? 54 54 anos de sacerdócio Todos os dias Ele dando essa bênção Vamos receber essa bênção? Você que está em casa Estenda a sua mão Na direção das mãos ungidas Do nosso Bom Pai espiritual O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe E vos guarde Amém O Senhor Volva-se o rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia de vós Amém O Senhor vos abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém E São Francisco Terminava como? Dizendo Paz e bem Quer que eu fale em latim? Pax Vamos ver? Vamos ver Pax é que é bom Eu não sei Ó, um beijo Obrigado, viu? A partir da meia-noite Nosso bom Pai espiritual Junto com a gente Ó, hoje é sexta-feira Sabe que hoje é a primeira sexta-feira do mês? Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração especial Porque em honra ao Sagrado Coração de Jesus Eu e você vamos pedir uma graça Uma graça especial Hoje é mês de julho Já estamos iniciando o mês de julho Dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus A nossa repórter Laís Pessanha Vai nos trazer mais informações sobre essa devoção Fala grande repórter Onde está, fia? Bom dia, Adalcides Bom dia para você que acompanha o Escolhas da Vida Hoje eu estou na igreja Porque eu vou explicar para vocês essa devoção do sangue de Jesus Você sabia, Adalcides, que o sangue de Jesus faz um elo entre o humano e o divino E tem esse poder aí de nos purificar Traz para nós uma vida nova Para a gente entender melhor sobre esse assunto Eu convidei o Padre Vandro Que está aqui ao meu lado Padre, muito bom dia Eu queria que o senhor explicasse para a gente Quando começou essa história de amor dos cristãos com o sangue de Jesus? Começa quando Cristo, num gesto de profunda doação Se oferece na cruz Nos amando até o fim E nos entregando o seu sangue, o seu corpo Como um sinal de amor Então a partir dali, quando nós olhamos para o sangue de Cristo Nós olhamos esse amor maior Que nos ama até a doação total de si mesmo Padre, através da Eucaristia é possível a gente vivenciar e participar dessa purificação? É, a maneira sublime de participar desse mistério de amor através do sangue É verdadeiramente a Eucaristia Porque na Eucaristia nós encontramos o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Quando eu me aproximo da Eucaristia Eu me aproximo desse amor de Deus Que cura a minha vida, toca o meu coração E me faz uma pessoa nova E para os católicos que estão nos assistindo Vivenciarem bem esse mês O que é preciso? É preciso nesse mês meditar No amor de Deus por nós Através sobretudo da paixão Dos últimos momentos do Senhor Da sua cruz, também da sua ressurreição E depois participar da Santa Missa Da Eucaristia, ter esse contato com a Eucaristia Que verdadeiramente nos resgata Nos transforma E nos dá uma força para vivermos o mesmo amor Que Deus tem por nós Ótimo, padre Muito obrigada pela sua participação Dalsides, é isso, né? Vamos então voltar para as igrejas Participar da Santa Missa Para receber esse amor E essa purificação de Jesus Cristo Eu volto com você aí no estúdio Laís, obrigado mais uma vez É isso, quando o nosso coração se encontra com o coração dele Pelo sangue dele nós somos libertos Renovados, restaurados, curados Vem Senhor Jesus Vem com teu poder, tua bondade, tua misericórdia Vem lavar-nos todo inteiro Vem Senhor Preciosíssimo sangue de Jesus Lava-me Lava-me Vem cumprir as tuas promessas em nossas vidas Senhor Vem realizar os teus milagres e prodígios em nossas vidas Eu verei Os milagres vão surgir Eu verei Os milagres vão surgir Diante de mim Diante de mim Tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Pois tenho a marca da vitória 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 Tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus O que Ele disse sobre mim Muda a nossa vida Restaura a nossa vida Que bênção Que graça Vivi Vaz Eu vi aí que já apareceu ali O contato Queria que você seguisse nas redes sociais Faz um trabalho lindíssimo Minha gente De evangelização por esse Brasil afora E eu quero que você conheça cada vez mais Zizi Vaz Oficial Vem comigo Eu morava em Curitiba e me mudei para São Paulo Não tenho amigos aqui Eu tento a todo custo fazer amizades Mas as pessoas acham que eu sou carente Ninguém gosta de mim Eu só não queria me sentir tão sozinha Preciso de uma palavra amiga Júlia Ai Júlia Sabe o que eu acho? Que a sua autoestima não está legal, não é bem? Porque quando você fala assim Eu fico toda carente Ninguém gosta de mim Eu fico assim quietinho aqui Estou sofrendo No fundo o que está acontecendo Não é a cidade para onde você foi Ou as pessoas que estão ao seu redor É claro que a cidade onde você foi Então as pessoas ao redor Isso poderá ter alguma influência Mas se dentro da gente A gente não se ama A gente não se valoriza A gente tem a tendência De olhar tudo como sendo Uma certa agressividade A gente Cuidar da autoestima é fundamental É isso Zizi? É verdade, né? Eu acredito que As mudanças também Podem estar muito recentes Precisa de um tempo também Para se habituar Na verdade A essa mudança da vida dela Mas é preciso que ela entenda Que ela é preciosa Que ela é importante para Deus E amar a si própria Dar valor a si mesmo Porque quando ela começar A se olhar com outros olhos Os outros também vão vê-la De forma diferente Como que a gente pode começar Se amando? Como é que a gente pode Começar se valorizando? Como é que a gente pode Começar cuidando Dessa nossa autoestima? Qual que são assim Os primeiros passos Por exemplo? Olha Eu penso que Na vida Às vezes a gente carrega Algumas marcas, né? Perfeito De repente Alguma situação Da infância Ou da adolescência Que pode ter Marcado de forma Não tão positiva Então começar Com momentos de oração Para cura interior De repente Pode ser um caminho Oração de cura interior E buscar Uma direção espiritual também Alguém que ela confie Alguém que esteja próxima Que possa acolher Que possa dar Um pouco de atenção também Porque tem uma necessidade Tem uma necessidade De falar, né? De expressar O que ela está sentindo Eu queria muito Me unir agora Em oração Ao som de uma música Um trechinho De uma música Mas que é essa música Que você sente agora No coração Que deve cantar Que ela fale Ao coração daquele Que não está se amando Sabe? Posso pedir Para você rezar comigo? Reza comigo assim Senhor Eu peço Senhor, eu peço Nesta manhã De bênçãos e graças Nesta manhã De bênçãos e graças No início de um novo mês No início de um novo mês Vem em meu socorro Vem em meu socorro Eu creio Eu creio O Senhor realiza em mim Que o Senhor realiza em mim As tuas obras As tuas obras Eu creio Eu creio Purifica-me Purifica-me Ampara-me Ampara-me Senhor Senhor Eu peço Eu peço Um presente Um presente No dia de hoje No dia de hoje E você que está agora Me acompanhando Peça qual é o presente E ao som dessa canção Você vai dizendo Senhor Me dá Autoestima Senhor Me dá vida nova Senhor Eu quero teu amor Me dá forças Me dá Vai pedindo Presente Eu quero teu amor Eu sei que nos momentos difíceis É difícil a gente acreditar No amor Do Senhor Por nós Mas Ele É o nosso amor Ele É o nosso Maior presente Acredite No amor Do Senhor Jesus Por você Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Jeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Jeshua Tu és tão lindo Chega o seu coração, que fala o seu coração Que nesta manhã especial de bênçãos e graças Traz a você a paz que você está precisando A coragem que você está precisando Eu queria tanto que você estivesse comigo hoje à tarde Às 4h15 da tarde aqui pela Rede Vida Que você estivesse comigo à meia-noite aqui pela Rede Vida Vai ter um momento tão especial de bênçãos e graças E um momento tão especial De nos sentirmos amados pelo corpo e sangue de Cristo Pelo próprio Jesus Nós vamos celebrar a Eucaristia à missa A partir da meia-noite aqui pela Rede Vida E vai ser uma madrugada especial de oração Eu queria muito você junto comigo E queria que você soubesse que a sua intenção, o seu pedido Também estarão ali, ó, sobre o altar Vem comigo Ó, tem uma história bonita Eu queria colocar essa história agora Coloca aí, vai lá Em uma aldeia distante Vivia um lenhador Que acordava muito cedo E trabalhava o dia inteiro cortando lenha Esse lenhador era viúvo Tinha um filho lindo de 7 anos E também uma raposa Tratada como bicho de estimação E de sua total confiança Todos os dias o lenhador saia para trabalhar E deixava a raposa cuidando do seu filho E todas as noites Ao retornar do trabalho A raposa ficava feliz com sua chegada Os vizinhos do lenhador Alertavam que aquela raposa era um animal selvagem Portanto, não era confiável Quando sentisse fome Comeria a criança O lenhador falava que isso era uma grande bobagem A raposa era sua amiga E jamais faria isso Os vizinhos insistiam Lenhador, abre os seus olhos A raposa vai comer seu filho Quando sentir fome Certo dia Ao chegar em casa Muito exausto do trabalho E cansado dos comentários Viu a raposa sorrindo como sempre E sua boca Totalmente ensanguentada O lenhador Suou frio E sem pensar duas vezes Acertou um machado na cabeça da raposa Ao entrar no quarto Desesperadamente Encontrou seu filho na cama dormindo Ao lado da cama Uma cobra Morta O lenhador Enterrou o machado E a raposa juntos Se você confia em alguém Não importa o que os outros pensem a respeito Siga sempre o seu caminho E o seu coração Não se deixe influenciar E principalmente Nunca tome decisões precipitadas A grande mensagem dessa história Para mim é essa aí Cuidado Porque na emoção A gente é capaz de fazer algumas coisas Que depois a gente se arrepende Mas a hora que a gente se arrepende Já pode ser tarde Então Assim como o sol derrete o gelo A gentileza evapora Mal entendidos Desconfianças E hostilidade É isso 11 horas 51 minutos Um trechinho Para terminarmos Esse programa Pode ser? Meia noite Vamos estar juntos Celebração da missa Estaremos juntos Com a graça de Deus Amém Amém Vamos lá Com alegria Seguirei Todos os dias Com a cruz Com a cruz Com a cruz Com o meu Jesus Eu seguirei Com o meu Jesus Eu seguirei Com alegria Seguirei Todos os dias Com a cruz Que Deus abençoe Essa voz Essa bênção Que casal lindo Meu Deus Eles vão estar comigo A partir da meia noite E a partir da meia noite Nós vamos continuar em oração Clima de oração Cantando Rezando E celebrando a Eucaristia Com Dom Fernando Figueiredo Vem como colocar Dona Maldi em oração Vamos colocar os aniversariantes Em oração Ó Dalva Você escreveu também aqui Não foi? Mandou seu recado Deus abençoe você grandemente Que Deus te abençoe também Dalva Vou rezar por você agora Quem mais? A Maria Edileuza Me escreveu Dalcides Você é uma bênção Na vida das pessoas Humilde de coração Cheio de amor Um anjo Que está aqui na terra Para dar palavras De conforto e confiança Forte abraço Maria Edileuza Que graça você Obrigado seu carinho Comigo filha Sônia Morale Muito obrigado Viu Sônia Você é uma bênção Em minha vida Um anjo da paz Que nos ensina A palavra de Deus Sem Deus não sou nada Obrigado Dalcides Luz, saúde, gratidão Sônia Deus te abençoe filha Vou pegar aqui o meu texto Porque assim como a dona Amaldi Está fazendo aniversário Esses recadinhos que estão chegando As pessoas que me pedem oração Deus provê Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus proverá, sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Sagrado Coração de Jesus Eu confio em vós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Fiquem na paz, Deus abençoe a todos Tchau Obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou, por favor, deixe o seu like Compartilhe com seus amigos, seus familiares E não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado